Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, aqui é o professor Anderson Ramos e lá vamos nós para mais uma. O objetivo é ajudar esse amigo a pedir um help. Então, quem são os quatro termos dessa progressão sabendo-se que é uma PG e a razão é 3? Pessoal, sabemos que é uma PG e a razão é 3. Então, de imediato, a gente pode dizer que a2 dividido por a1 é igual ao a3 dividido por a2. Analogamente, podemos dizer que a4 dividido por a3 é igual a, exatamente, vamos chamar aqui de que? A razão é que, neste caso, é igual a 3. Bom, se a gente sabe que a2 dividido por a1 é igual a q, que neste caso é igual a 3, isso implica que o a2 é igual a, exatamente, 3 vezes o a1. Analogamente, se a gente trabalhar agora com essa relação, a gente pode dizer que a3 dividido por a2 é igual a, exatamente, q, a razão, que neste caso é igual a 3, sendo que a3 é igual a 3 vezes o a2, ou seja, a3 é igual a 3 vezes o a2. Pessoal, quem é a2? Exatamente, 3 vezes a1. Então, 3 vezes 3, 9 vezes a1. Observe que nós estamos deixando tudo em função de a1. Bom, analogamente, a gente pode dizer que a4 dividido por a3 é igual a q, que é a nossa razão, é igual a 3. Isso implica que o a4 vai ser igual a 3 vezes o a3, sendo que a3 é igual a 9. Bom, vamos continuar fazendo o passo a passo aqui. 9 vezes a1. Ou seja, a4 é igual a 27 vezes a1. Pois bem, agora nós podemos deixar tudo em função de a1. Daí, o nosso primeiro termo vai ser o a1. Segundo, exatamente, o a2 é igual a 3 vezes o a1. E o terceiro termo, 9 vezes o a1. E o quarto termo, 7 vezes a1. Observe que aqui nós temos a razão 3, então o a1 multiplicado por 3. Aqui é como se fosse o 3 ao quadrado, 3 ao cubo e assim por diante. Bom, então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Espero que este vídeo tenha te ajudado. Se gostou, deixe um like, deixe um like, se inscreva, recomenda e até a próxima. Bons estudos!